Dados parciais do primeiro trimestre deste ano mostram um aumento nas exportações de soja e trigo na comparação com o mesmo período do ano passado. Para o milho, o volume embarcado entre janeiro e março foi menor do que em 2023. E quem traz todos os detalhes para a gente é o diretor do canal Rural Sul, o Giovanni Ferreira, que fala ao vivo direto de Curitiba, no Paraná. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu vou trazer um recorte aqui da performance, então, dos embarques de soja, milho e trigo no primeiro trimestre de 2024 em relação ao primeiro trimestre de 2023. O que é importante? Apesar do bom desempenho de soja e trigo, que já superou esse desempenho acima do primeiro trimestre do ano passado, nós temos uma semana para contabilizar embarques ainda em março de 2024. Ou seja, esse número vai aumentar, mas ainda assim ele já mostra uma tendência de alto, um dado expressivo que a gente vai mostrar aqui. E considerar também que esse cenário de performance de embarques está dentro do quê? Uma safra de soja menor, 23, 24. Uma soja represada por conta de preço baixo, tá? Que carregou bastante no primeiro trimestre. Um milho, tá? Um cenário quase que de escassez por conta da primeira safra de milho que está sendo colhida, menor do que o ano passado. E um trigo de uma safra muito boa em 2023, mas de qualidade ruim, de uma qualidade mais baixa. O que força, favorece, tá? O excedente exportável. Vamos lá, então? Vou pedir para colocar o primeiro gráfico de soja. Lembrando que é o primeiro trimestre com trimestre e que a gente falta uma semana para contabilizar, para fechar os embarques de março, portanto, para fechar os embarques do primeiro trimestre de 2024. Percebam aqui que aqui a gente traz exportação e importação, para terminar a movimentação total em volume desse grão. Então, nós estamos falando 2023 aqui, exportação de 19 milhões de toneladas e importação de 80 mil toneladas. Já em 2024, faltando uma semana para terminar os embarques, né? Em março, nós já superamos a soja, tá? A exportação de 19 para 19, quase 19,4 milhões de toneladas e a exportação, tá? Perdão, e a importação, tá? Subiu para 180 mil toneladas. Ou seja, nós estamos muito ativos no mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação. O que significa isso? Estou desovando aqui uma soja da safra passada que estava represada, tá? Mas estou trazendo soja também de fora por conta da quebra de safra ser confirmada, o dado exato ainda é 23, 24. Eu vou precisar de soja para honrar contratos. Então, olha só o destaque. No ano passado, tá? No primeiro trimestre, nós importamos 80 mil toneladas de soja. Esse ano, nós já importamos 180 mil toneladas de soja. O que que vão passar de 200 mil toneladas de soja? O que que significa isso? Um navio Panamax por mês de 70 mil toneladas importadas de soja. E no final do dia, tá? A gente tem volume contra volume, importação mais exportação. No ano passado, 19 milhões de toneladas, 19,1. E esse ano, 19,5. Ou seja, a gente deve superar aqui entre importação e exportação, 21, chegar a 21, 22 milhões de toneladas de soja movimentadas, tá? Agora vamos olhar o milho, por favor, no mesmo cenário. Exportação e importação. O milho sofre, a gente reduz aqui, olha o grão. No primeiro trimestre do ano passado, 9,7 milhões de toneladas para 6,8. Mais uma semana de embarques, a gente deve chegar aqui 7,5. Ainda assim, quase 2 milhões de toneladas a menos do que o ano passado de exportação. A importação cresce ligeiramente, tá? De 190 mil toneladas para 200 mil toneladas, mas segue em linha, tá? E o volume total aqui, a gente sai de 9, entre importação e exportação. Primeiro trimestre de 23, com 24 de 9,9, quase 10 milhões de toneladas para 7 milhões de toneladas. Ou seja, a movimentação do milho entre importação e exportação cai no trimestre quase 30%. Vamos olhar o trigo agora? O trigo, no ano passado, a gente fez 1,7 milhões de toneladas na exportação. E lembrando que é o seguinte, o trigo, nós agimos muito mais do lado da importação do que da exportação. Porque nós produzimos aí na casa de 6, 7 milhões de toneladas, consumimos 12, precisamos importar muito trigo. Quando que a gente exporta muito trigo? Quando a gente tem uma safra alta ou quando a gente tem uma safra de qualidade questionável. Que aí esse trigo não serve, não é o trigo tipo pão. Eu preciso exportar, esse trigo vai para a ração. Que é um pouco do que está acontecendo agora, tá? Então a gente fez aqui 1,7 milhões de toneladas de trigo exportadas, tá? No ano passado, para 1,9, quase 2 milhões de toneladas de trigo exportado, tá? No primeiro trimestre de 2024, faltando uma semana para os embarques. O que significa esse crescimento aqui? Tivemos uma safra relativamente boa no ano passado, na casa de 8,5, 9 milhões de toneladas. Mas com uma qualidade, tá? Que nos fornece, nos oferece um excedente exportável. Que não é um trigo pão que a gente possa usar com qualidade para panificação aqui dentro, a gente precisa exportar. E do lado da importação, cresce obviamente a importação. Eu preciso, se eu estou exportando um trigo de baixa qualidade, eu preciso importar o trigo para a demanda interna. Estou falando de 1,16 no ano passado, milhões de toneladas, para 1,57 milhões de toneladas. No balanço, olha como cresce a movimentação do trigo, tá? De 2,8 para 3,5 milhões de toneladas de trigos movimentados. Gente, o cenário é esse, as premissas eu falei no início, tá? Safra menor de soja, preço deprimido, tá? Milho, escassez praticamente no primeiro, a primeira safra, tá? A primeira safra de milho, tá? Escassez por conta de 26 milhões de toneladas no ano passado, para 22 milhões de toneladas de oferta de produção esse ano. Então, a gente vai reduzir as exportações. Ainda assim, gente, olha só, na soja, a gente deve terminar o trimestre, fechar o primeiro trimestre com uma marca histórica de exportação, tá? Na casa de 21, 22 milhões de toneladas. O trigo, idem, tá? A gente, a marca, a maior marca de exportação de trigo foi 2,17 milhões de toneladas em 2022. A gente deve superar essa, no trimestre, tá? A gente deve fazer esse ano 2,2, 2,25 milhões de toneladas e o trigo, obviamente, apesar do recuo na exportação, a gente deve fazer a segunda melhor marca da história no trimestre do trigo. Priscila, é isso? Tá certo. Obrigada, viu, Giovanni, aqui pela sua participação. É o que você falou, preços deprimidos. Temos falado bastante disso. Até a próxima semana que vem.